A primeira paragem de hoje é bem familiar. No Postal Senor desta semana, a Ana Rita Graça, a Joana Ferreira, a Mariana Marques, a Rita Duarte e o Tiago Serracunha levam-te num passeio pela Rua das Flores. Oh! Excusez-moi, vous aussi. Où sont les miens? 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 A Joana Lima e a Mariana Cardoso dão-te a conhecer a cidade invicta aos olhos de Tiago Silva. Toda a gente sabe que o conjunto dos clérigos é um dos pontos mais importantes da cidade do Porto. Quatro anos e meio milhão de bilhão de bilhão, o funcionário da Torre, Tiago Silva, revela aquilo em que consiste um dia de trabalho no local. Nós não temos um posto fixo. A Torre dos Clérigos, regra geral, todos os funcionários daqui vão rodando de posto, mas faz-se desde bilheteira, faz-se desde visitas guiadas até organização da torre, tudo um pouco. Apesar de não ser natural da invicta, a mim ter ficado rendida à cidade, especialmente desde que aqui começou a trabalhar. Eu não sou do Porto, sou da Vila do Conte, mas gosto muito desta cidade e sim, sem dúvida trabalhar aqui é um mais, porque não só ficamos a conhecer pessoas novas, como é das cidades mais mexidas também aqui do norte do país. Por isso, para mim sim, é uma boa cidade para não só estar a trabalhar, mas também para ficar aqui durante as noites. Enquanto marco essencial da cidade do Porto, é esperável que o funcionamento da Torre dos Clérigos esteja constantemente a ser aperfeiçoado. O que é que o futuro do espaço nos reserva? Os postos são basicamente os mesmos, não há muito para avançar, mas qualquer tipo de oportunidade e iniciativa nova que eles se implementarem aqui, depois vamos a ver quem é que é a pessoa mais qualificada, mas tal eu como os meus colegas, como é óbvio, esperamos ter algo mais também para fazer, porque é um trabalho de evolução no final do dia. E o feedback dos turistas às maravilhas do local e da cidade, como é? A vista é sempre muito bonita. O feedback em relação à torre, ora bem, no verão é sempre um bocadinho mais mexido, há sempre filas de espera e como é óbvio, ninguém gosta de ficar à espera. Ou seja, há pessoas que não se importam, há pessoas que reclamam, mas no final do dia toda a gente fica muito feliz aqui com a nossa visita, porque não só temos a torre para a visita, como também temos a parte expositiva que abriu recentemente, por isso, para o preço que é que são os 5 euros, é um bom sítio para visitar e eu aconselho a quem não tenha visitado, claro, para passar cá e fazer a visita, que vale a pena, é muito bonito. Hoje atravessamos o Oceano Atlântico sem sair do sítio. Vamos ao Brasil dançar ao som dos Samba Sem Fronteiras. A Bárbara Bruxado, a Cristiana Rodrigues, o Pedro Matias e a Sofia Freitas ensinam-te os passos básicos na música à moda do Porto. O grupo, que começou com o Encontro de Amigos, lançou há um mês um disco de originais. Lucas Rangel, o vocalista da banda, conta como é que amadureceram. Era só se divertir no início. Depois, com o tempo, a gente foi começando a assumir um pouco um papel de divulgação do samba, da música brasileira em geral, mas principalmente do samba. E a gente vestiu essa camisa de representar o samba que a gente gosta mais de tocar, que é um samba mais antigo, mas no Brasil se chama samba de raiz. Com o objetivo de se manterem perto das origens, criam o seu próprio passo de samba. Com essas influências, a gente começou a escrever nossas próprias músicas. E aí o objetivo se somou ao de divulgar o samba, divulgar o nosso próprio samba também, a nossa própria interpretação do samba, que já tem muitas influências do próprio fato de a gente não morar mais no Brasil, de a gente viver aqui no Porto. Depois de atuações em Espanha, vão a Zurique e os sonhos vão cada vez mais longe. Mas a identidade não se pode perder. A nossa missão é tentar, como eu disse, equilibrar um pouco o nosso perfil, que a gente nunca perdeu, que é esse da informalidade, de tocar com os amigos e tocar, às vezes, fora do palco, no chão mesmo, interagir com as pessoas. Está muito próximo das pessoas, muito próximo do público. Ter uma intimidade grande com o público e conversar. É um equilíbrio entre a formalidade e a informalidade que a gente vai buscar agora. A digressão está só começando agora. A gente começou, fez o lançamento no Porto agora no finalzinho de setembro, no último dia de setembro. Mas para 2019 ainda não tem, a agenda ainda está para ser confirmada. Os planos para 2019 são poucos, mas o futuro tem sempre mais ritmo. Deixamos o samba, mas a última paragem de hoje ainda é pelo Brasil. O Alexandre Freitas, a Maria Vilela, a Salomé Silva e a Suzana Martinho estiveram à conversa com o Henrique Vasconcelos em mais um Café Erasmus. Meu nome é Henrique, tenho 21 anos, sou do Brasil. Lá no Brasil eu estudo cinema e audiovisual. Aqui eu estou estudando ciências da comunicação e a parte de multimédia. O que é Portugal? O que é a ideia do Porto? Então, sempre gostei de Portugal, da cultura, do jeito como vocês falam, do sotaque. E é um país que fala a minha língua, então para mim é muito mais fácil. E aí surgiu a oportunidade de eu fazer mobilidade para cá, no começo do ano. E aí eu fui tentar, me deu certo. O que é que tu fascina mais aqui no Porto? Quando eu cheguei, eu não conhecia o Porto. Eu não conhecia Portugal, eu nunca tinha vindo. Então, o que eu sabia era sobre o que eu via no Google, as imagens. Eu tinha a ideia de que o Porto era muito antigo, com construções antigas e o pessoal muito fechado. E aí eu fiquei um pouco receoso, mas quando eu cheguei aqui, mudou totalmente a minha ideia. Estou amando, real. Que coisa mantinha, Manoel. O que é que tu achas de Portugal que vão trazer para a gente, para estar na outra forma do teu currículo, a dizer, e à tua experiência? Ah, é tudo. Só o fato de eu estar aqui conhecendo novas pessoas, novas histórias, já me vem na minha cabeça vários temas de cultas e, não sei, é muito aberto. Então, o que é que Portugal te inspira no Porto, Portugal? Muito, muito, me inspira muito. Porque as paisagens daqui, o jeito como as pessoas, porque no Brasil não temos muito costume, é que vocês aproveitam a cidade, entendeu? Vocês vão para a ribeira, vocês ficam vendo o pôr do sol. Lá a gente não tem muito esse costume. Muitas pessoas, muitos turistas fazem, mas, por exemplo, eu mesmo, é muito difícil de eu estar no Brasil, só na minha cidade e sair para ver o pôr do sol. Eu fico em casa mesmo, sabe? Aqui as pessoas têm esse costume de ir ao parque, de tomar um café e tal. A tua adaptação na cidade, achaste que era muito diferente daquilo que vivias no Brasil? Muito. Eu aproveito mais, como falei, a cidade. Eu pego um autocarro e vou, pego um metro e vou para Gaia, conheço outro canto e aí volto para casa depois. O que tu, por exemplo, te imaginas a mesma cidade que eu acho que era deixar o Brasil mesmo para aqui? Eu devia trabalhar. Eu amo o Brasil, eu gosto muito do que eu faço lá, da minha rotina lá. Porém, aqui seria um país que eu não, seria um sacrifício me mudar, entendeu? Eu tenho, eu acho que eu conseguiria criar raízes aqui. Pois é, a viagem desta semana chegou ao fim. Mas não te preocupes, na próxima segunda-feira podes ouvir-nos outra vez no Sítio do Costume. Sintoniza-te! Porto Ouvido Há muito no Porto para ouvir.